Quer aprender a fazer um bolo mesclado, vegano, que é claro que é sem ovo e sem leite, super fácil, super gostoso, super fofinho pra salvar a sua quarentena aí na sua house? Vamos fazer aqui hoje uma receita que vai ser um coringa aí. Cara, todo mundo quer comer no café da manhã, no café da tarde, na Netflix, na puta que pariu, que é bolo, todo mundo gosta de bolo e ainda tem uma galera com o cu dando bote achando que não dá pra fazer bolo sem ovo. Então, mais uma vez aqui, vamos provar, vamos fazer aqui então um bolo mesclado, a versão vegana. Esse bolo é aquele branco e preto, aquele que fica preto no meio, branco no meio? Enfim, foda-se, não lembro. Faz pra caralho, vão poucos ingredientes, tudo que você tem aí na sua house, então quer saber o que vai? E as quantidades dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, papapá, é, vai, vai, vai. Já tô, já tô cansado de receita baralho aqui no canal de bolo vegano. Inclusive, eu fiz uma playlist só de bolos veganos, eu vou deixar aqui em cima no Cardes essa playlist de bolos veganos. Tem bolo pra caralho, tem bolo de cenoura, tem bolo de chocolate, tem bolo de chupo. Meu, pega lá e se vira. Fora os bolos de caneca, aqueles de 3 minutos também tem, vou deixar aqui em cima no Cardes também essa playlist só de receitas de 3 minutos. Você que é um vagabundo de plantão aí, vai gostar. Cara, essa receita aqui basicamente é um bolo branco misturado com bolo preto, só que tem o pulo do cat. Então já que eu faço pra caralho, você vai colocar aqui 2 xícaras de farinha de Triggs, 10 colheres de açúcar, paga nóis. Ó, se por acaso você achar, você fizer com um chocolate, um cacau mais meio amargo, você pode pôr um pouquinho mais de 10. Mas eu ponho 10 porque eu não gosto de um bolo muito doce, mas aí fica self-service. Vai colocar uma pitada de sal e aí agora vai mexer os secos. Misturou os secos, agora você vai colocar os molhados. Então você vai colocar aqui ó, 8 colheres de sopa de óleo, 1 xícara e meia de leite vegetal, de sua preferência. 2 colheres de chá de vinagre, vinagre é o cara que vai ajudar a fazer crescer o seu bolo. É um dos segredinhos aí que ninguém fala, vinagre é um culinho, hein? Agora vai misturar os secos com os molhados, bem misturadinho. Ó, mistura bem pra modem não ficar umas gurgumilas, sabe? Uns pedacinho de massa meio mal dissolvida. Mistura bem, vai pressionando assim com a colher. É, 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 é... Na parede do seu bolo assim, sabe? Tá dissolvendo bem, hein? Não tá fazendo porra nenhuma aí não trabalhar, né? Bom, depois de misturar tudo bem a sua massa, não tem nenhuma gurgumila, É a hora de você colocar o fermento Certifique-se que você mexeu bem essa porra, hein? Aí você vai colocar uma colher de sopa de fermento Aquele hipoquímicos E vai mexer com muita finesse Pra modo de não batumar o seu bolo Não é pra você ficar masturbando essa massa Mexer ela com carinho Preferência assim de baixo pra cima, tá ligado? Agora chegou a hora do pulo do cat Que como essa porra é um bolo mesclado Então ele tem duas colores Então por enquanto a massa só tá branca aqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a massa do jeito que está aqui Vai jogar um pouquinho em outro bolo Ó, eu digo um pouquinho, tipo um terço, tá? Então assim, ó Vai ficar dois terços de massa branca E um terço de massa marrom, chocolate Por que isso? Porque sim Se você quiser fazer o contrário, foda-se Vai dizer o que você quiser Eu tô falando pra você como que geralmente é o bolo mesclado Ele é um pouquinho menos de marrom Não precisa que eu goste de chocolate pra caralho Mas é assim Se quiser fazer diferente, você faz Aí você vai colocar umas duas, três colheres de sopa De chocolate ou cacau Nessa massa aqui Que você separou pra cheirar o chocolate Que é uma massa menor E vai misturar essa massa aqui com o chocolate Com cuidado também Porque ela já tá com fermento, hein? Vai tomar essa porra Agora você vai pegar a sua forma Vai jogar um xablauzinho de óleo Essa forma aqui Eu tenho uma forma de silicone Mas como é a primeira vez que eu vou usar ela Com a minha outra Eu não sei onde for parar, velho Eu vou passar óleo Porque é a primeira vez Mas geralmente Não precisa pôr óleo na forma de silicone Se a sua for daqueles Adumínios cancerígenos Bem legal Aí você põe, né? Porque aquela lá gruda E unte mesmo, tá, cara? Porque senão O bicho gruda Depois pra você desenformar Vai ser uma merda Inclusive essas que são assim Precisa desenformar assim Aquelas quadradas, foda-se, né? Ninguém desenforma aquilo lá Aí você vai colocar Um pouco da massa branca Um pouco da massa preta Na verdade você vai colocar Toda a massa preta, tá? Cara, tem diversas formas De você fazer isso Essa aqui é uma delas, tá? Aí você vai jogar O restante da massa branca Por cima Agora O pulo do cat Pra ficar aquele mesclado bonito Porque até então você colocou Uma camada de branco Uma camada de preto E mais uma camada de branco É isso que eu falei? É, eu acho que sim Foda-se Então você vai pegar o cabo De uma colher Ou qualquer coisa Vai enfiar a tela no fundo E vai fazer isso aqui, ó Não tenha dó, tá? Faça isso aqui Que você vai ver Ó O marrom já tá submergindo Tá? Mas não vai ficar dançando muito Porque daí Bom Pode dançar também, entendeu? Isso aqui é uma arte abstrata Pra fazer o que você quiser Foda-se, tá? Quer inverter? É da... Das invertida? Ó, faz assim Pronto Rápido também Pronto Deu aquela misturentes Agora você vai levar no forno Que você já deixou Pré-aquecendo lá A uns 200 graus Assim, mais ou menos Vai deixar De 25 a 30 minutos Mais ou menos E tá pronto Olha só Esse bolo Vegano Mesclado Que você vai fazer Aí na sua house Mano, esse aqui é cheirado Muito gostoso, cara É no estilinho Daqueles bolos mesmo Que a sua mãe fazia Que a sua avó fazia Que a sua tia fazia Eu não vejo Toda vez que eu faço Um bolo desse, cara Eu fico muito curioso Pra saber como que ficou dentro Porque esse bolo aqui, velho Ele nunca vai ficar Igual a outro Que você fizer Tipo uma identidade Uma digital Porque vai depender muito De como você colocar a massa Como você misturou Então é sempre Uma loucura diferente E olha só Como que ficou O seu bolo Mesclado Olha só No detalhe Olha Eu fiz, cara É dessa vez Diferente Eu coloquei a massa E eu mexi muito, cara Então se você ver aqui, ó Desse lado Ficou um pouco mais claro O chocolate Desse lado Ficou um pouco mais forte É... Cada vez, ó Aqui já tem mais chocolate Embaixo Então assim É um bolo Cada um vai sair do jeito Se eu cortar o bolo Aqui Pode ser que ele tenha Ficado diferente Então assim Vai depender da região Do bolo Vai ficar diferente Tem gente também Que faz ele meio a meio Sabe? Tipo metade branco Metade de chocolate E dá só uma misturadinha Ou então tem gente Que faz meio que um buraquinho Cara O bolo é sem foda-se Mas nós viemos aqui Pra comer Ou pra fucking conversar O bolo é sem foda-se Esse bolo Ficou macio Ficou gostoso Ficou na medida certa Não batumou A única coisa que eu vou falar Pra você fazer Se você já faz bolo Você sabe Tem que desenformar ele frio Não pode tirar do forno Já queria desenformar Porque a última vez Que eu fiz um bolo Eu fiz merda Que eles queriam desenformar Quente Era inclusive na outra forma Não, mas era também Na forma de alumínio Aí ele engalfinhou Tudo embaixo Cara Pô, foi Aí eu tive que colocar Dentro da forma de novo Cortar É bolo Bolo Não é claro Não é mesmo jeito Foda-se Essa receita vai ser Essa receita vai ser boa Pra você comer Um cafezinho da tarde Num café da manhã Tá até pra você Fazer num aniversário Vai salvar a sua vida Aí na sua quarentena Então eu quero que você faça Na sua house Isso aqui As véia Os grávidos E até Quem tá com coronavírus Vai amar Igual